Fala, galera, do canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro! Vamos ver duas questões hoje sobre expressões numéricas? Então, você que está aí se preparando para os concursos públicos, temos duas questões de expressões numéricas que sempre estão presentes nas provas de concurso. Inclusive, essas duas questões foram retiradas de concursos anteriores. Fique atento na forma resolutiva para que não venha errar questões como essas. E você que está chegando aqui no canal agora, peço que assista a resolução das duas questões até o final, sem pular sequer uma parte. Caso você goste, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele joinha, porque a sua inscrição, os seus comentários e aqueles joinhas que você deixa nos nossos vídeos são os combustíveis os quais nos dá motivação para continuar gravando vídeos como esses e publicando aqui diariamente no YouTube, no canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro. Sem mais delonga, vamos resolver as nossas questões. Qual é o valor da expressão numérica abaixo? Então, aqui nós temos uma expressão numérica, onde nós temos potência, nós temos parênteses e nós temos cochete. Então, vamos obedecer a ordem do pendas e inicialmente resolver quem está dentro do parênteses. Então, abre o cochete e eu tenho uma potência aqui e tenho o parênteses. Como primeiro vamos resolver essa potência aqui que está dentro do parênteses, Então, ainda o resultado continuará dentro do parênteses. Base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Não esqueça, eu tenho a base 2 e o expoente 3. Base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Como que se resolve uma potência? A base será multiplicada a quantidade de vezes que aparece o expoente. Se o expoente é 3, então fica assim, ó, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, ó, base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. 2 vezes 2, vezes 4, 4 vezes 2, 8, menos 8, menos 2 elevado ao cubo. Agora vamos eliminar o parênteses aqui, ó. Abre o cochete, menos com menos mais, 8, menos. Agora já podemos resolver essa potência também. Se base negativa e expoente ímpar, resultado negativo, menos 2 elevado ao cubo vai ser menos 8. É igual a quanto? Menos 8 mais 8 igual a 0. Então, a nossa resposta é 0, ó. 8 positivo com 8 negativo. 8 menos 8, 0. A nossa resposta se encontra na letra A. Então, aqui, se você obedecer a forma resolutiva do pendas, né, primeiro parênteses, depois potências e raízes, por último, chave e crochete. Você irá acertar a sua questão e marcar certinho na sua prova de concurso. Não importa se você sabe de matemática, se você não sabe, se você está iniciando agora. O importante é que você está decidido a aprender. E nós temos muito conteúdo bom aqui no YouTube, inclusive aqui no canal Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz. Nós temos conteúdos diários de matemática, onde é possível que você, mesmo sem ter conhecimento nenhum de matemática, possa aprender todo dia um pouquinho e fazer a sua prova de concurso e se dar bem. Vamos para mais uma questão? Calcule o valor da expressão. A expressão numérica é essa. Então, nós temos aqui, não temos o parênteses agora, mas nós temos o coxete. Vamos resolver quem está dentro desse coxete aqui, ó. Aí já tem mais outra dica. Nós temos uma adição e uma multiplicação. Primeiro vamos resolver a multiplicação, ó. Então, nós temos que resolver primeiro nessa ordem. Se tiver adição e multiplicação, primeiro resolve a multiplicação. Então, vamos repetir. 2 repete. 3 vezes 4, 12. O resto repete. Agora sim, elimina esse coxete aqui. 2 mais 12, 14. Dividido por 7, mais 7. Agora, cuidado para não cair na armadilha de fazer o seguinte, ó. 14 dividido por 7, mais 7. Aí algumas pessoas fazem assim. 7 mais 7, 14. 14 dividido por 14, 1. Não faça isso que você vai errar. Agora vamos obedecer a outra ordem do Pendas. Entre divisão e adição, primeiro resolve a divisão. Então, 14 dividido por 7, 2. 2 mais 7, igual a 9. Então, aqui, ó. Recapturando, primeiro a divisão. 14 dividido por 7, 2. 2 mais 7, 9. Mais uma vez, a nossa resposta está na letra A. Então, quando se trata de expressões numéricas, o ideal é você seguir essa ordem do Pendas. Não tenha pressa, não tenha afabação. Vai resolvendo o passo a passo que você irá chegar ao resultado correto da questão a qual você está resolvendo. Porque a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, o que seria de nós ser os números? Não deixe que as pessoas digam que você não sabe matemática, que você não consegue aprender. A hora é agora. O momento é esse. Venha aprender matemática aqui no canal do Professor Carlos Cruz Matemática Sem Filtro. Porque aqui, no canal do Professor Carlos Cruz Matemática Sem Filtro, tem sempre uma dica importante para você. E se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima!